Estabelecendo mais uma edição da Sessão TV Atende, a minha convidada de hoje é a delegada aqui na cidade de Andradas, Michele Cristine Rocha. Doutora Michele, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Olá João, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade aí de estar passando um conteúdo tão importante com vocês. Nós vivemos aí o agosto que recebe o título de Agosto Lilás em relação à violência contra a mulher e também temos aí 18 anos da Lei Maria da Penha. São avanços, são conquistas e a senhora percebe aí que são coisas, leis que chegaram para ajudar a mulher e conscientizar? Com toda certeza, né? A Lei Maria da Penha ela completou agora no dia 7 de agosto 18 anos, a maioridade, né? Nós falamos a maioridade da lei, né? Nesse período todo, houveram muitas modificações na lei, muitas adaptações, muitas melhorias, né? Que a realidade pedia que ocorressem. Então, se nós pensarmos que a mulher, há 18 anos atrás, não gozava de nenhuma proteção diferenciada quando sofria violência doméstica e hoje ela tem uma série de medidas que ela pode se beneficiar quando ela está vivenciando essa situação, foi um grande avanço, né? Eu gosto muito de citar, por exemplo, a instituição das medidas protetivas, né? Nós não tínhamos nada parecido com isso na nossa legislação. Então, há 18 anos atrás, há 19 anos atrás, a mulher sofria violência doméstica e essa violência era tratada como uma lesão corporal simples do Código Penal, né? Falando de uma forma que as pessoas compreendam bem, era aquele crime que se resolvia com cesta básica, né? Era o TCO que a polícia fazia, encaminhava para a justiça, raramente ocorria uma prisão de um agressor. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, inclusive esses crimes possuem um rito diferenciado na justiça, não cabe cesta básica como pena. E a instituição das medidas protetivas, que, a meu ver, que foram esse avanço principal da lei, que eu gosto sempre de falar isso, porque hoje a mulher procura uma delegacia de polícia e ela pode não apenas oferecer uma queixa-crime, uma representação criminal e relatar a situação, a agressão dela para que esse homem seja, esse agressor seja processado criminalmente, como ela pode também simplesmente pedir medidas protetivas. E o que são as medidas protetivas? São medidas que o juiz determina ao agressor para que ele se mantenha, por exemplo, afastado da vítima, de familiares, de testemunhas, né? Então, isso é muito benéfico, isso é muito importante, porque muitas vezes a mulher não quer outras providências. Ela tem medo, ela tem os seus motivos, ela tem as suas razões, mas ela tem esse direito de pleitear única e exclusivamente as medidas protetivas. Isso foi um avanço muito grande. Isso hoje, a medida protetiva, ela é rápida. Chega uma mulher na delegacia, doutor, eu fui agredida, estou sofrendo agressão, estou sendo ameaçada. Esse é um procedimento rápido hoje, doutor? É muito rápido, João. Nós encaminhamos na maioria das vezes no mesmo dia. Nós temos 24 horas para encaminhar, mas nós encaminhamos na maioria das vezes no mesmo dia. E eu posso afirmar que também no fórum ele também tem um rito muito rápido. Muitas vezes eu já vi casos do agressor ser intimado no mesmo dia. A vítima comparece na delegacia pela manhã, solicita, nós comunicamos o judiciário via processo eletrônico, que agora se chama PJE, e no final do dia esse agressor já está sendo intimado para o oficial de justiça, essa vítima já está sendo informada que as medidas foram concedidas. O rito realmente é muito rápido. Eu estou descumprindo a medida protetiva. O que acontece? Como que a mulher vai agir nesse caso? A pessoa está ligando para ela, está perseguindo, está atrás dela? Isso é o mais bacana, né? E esse é o grande diferencial que está embutido aí nas medidas protetivas. Porque o descumprimento das medidas protetivas, ele pode ocasionar prisão. Tanto em flagrante, né? E não precisa ocorrer um novo crime necessariamente de ameaça, uma nova lesão corporal, uma nova injúria, não. O simples fato do agressor descumprir as medidas medidas protetivas, como por exemplo, se aproximar da vítima a uma distância que ele não está permitido, já é o descumprimento de medidas protetivas. E ele já pode ser preso em flagrante. Se não houver a prisão em flagrante, por algum motivo, a polícia não encontrá-lo, enfim, essa vítima pode procurar a delegacia de polícia, que na maioria dos casos é solicitada, é representada pela prisão preventiva desse agressor. Então isso é muito eficaz, né? Quando a gente pensa que há anos atrás essa proteção não existia, e são muitos os casos hoje, são muitas as prisões que nós fazemos nesse sentido, tanto preventivamente quanto através do flagrante, né? Então isso, sem dúvida, foi um ganho muito grande para as mulheres. Falando em mulher, ter uma delegada, muitas vezes quando a mulher chega vítima de uma agressão ou passando por uma situação difícil, é algo assim, mais acolhedor, mais fácil de conversar, de acalmar, de tranquilizar, faz a diferença também? Vou usar o termo, não sei se estaria correto, esse tratamento humanitário? Com certeza, né, João? Com certeza. A polícia, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, os órgãos todos de segurança, eles estão preparados hoje para atender essas situações que envolvem, né, violência contra a mulher. Todos são, homens e mulheres, todos são preparados. Mas é inegável que quando uma mulher chega numa unidade policial e ela se depara não apenas com o delegado, mas com uma escrivã de polícia, com uma investigadora de polícia, é natural que ela se sinta mais acolhida, que ela se sinta mais à vontade para contar a sua história, porque nós somos a porta de entrada, né, para essas mulheres que vivem nessa situação. Então, é ideal que essa mulher se sinta o mais à vontade possível. E é fato que ela vai se sentir mais à vontade quando ela for atendida ali por uma mulher. Isso é inegável, embora todos tenham essa capacidade técnica de atendimento, tá? Mas uma mulher, com certeza, vai deixá-la, sim, mais à vontade. Em Andradas, esses atendimentos de violência preocupam e assustam a senhora? Como no Brasil todo, né, João? Nós tivemos aí agora os números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e todos os números relativos à violência contra a mulher subiram. Todos. Todos os tipos de violência. Desde violência física, violência moral, violência sexual, todos subiram. Então, isso é preocupante. E aí você me pergunta, mas esses casos estão aumentando? Eu acho que não é que estejam aumentando. Eu acho que a maior possibilidade dessas mulheres receberem informação, dessas mulheres serem informadas, eu acho que tem proporcionado às mesmas essa busca, né, por uma porta de saída dessa vida de violência. É igual, por exemplo, quando a gente fala, mas olha, o número de divórcios aumentaram muito nos últimos anos, né? Por que será que aumentou, né? Será que essas mulheres, na maioria das vezes, não estão entendendo que elas não precisam conviver com certas situações? Então, isso eu acho que, de certa forma, é benéfico, porque a violência sempre existiu. Ela sempre esteve ali. Eu recebo, por exemplo, senhoras na minha delegacia que já sofreram violência, que sofrem violência há 40 anos no casamento. E só agora, né, por algum motivo, elas decidiram procurar ajuda. Então, só agora que elas estão, só agora elas entraram no índice, você concorda comigo? Mas elas sofrem violência há 40 anos. Então, por isso que eu te digo que eu acho que esse aumento, não só em Andradas, mas em todo o país, ele assusta, mas ele tem uma razão de ser. E a gente tem que estar preparado, né, como polícia civil, como órgão de segurança pública, como Estado que somos, para receber essas mulheres e dar o melhor atendimento. Em Andradas, na delegacia, a gente encontra o Núcleo Integrado de Violência contra a Mulher. É um ganho ou também é uma preocupação devido a esses números aqui na cidade e na nossa região? É um ganho, né? Apesar de que esse núcleo foi instalado, Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, ele foi instalado na cidade em razão dos números, né? Que nós tínhamos números, proporcionalmente falando, nós tínhamos números até maiores do que Belo Horizonte, proporcionalmente falando, né? Quando você pega para cada 100 habitantes. Então, esse foi o motivo. Nós temos em Andradas e mais dois municípios do Estado, esse núcleo. Então, nós só temos esse núcleo em três municípios do Estado de Minas Gerais. E ele tem uma razão de estar aqui. Então, é preocupante, sim, como eu já te disse, porque os números são altos, mas, por outro lado, é um ganho no sentido de que nós podemos proporcionar a essas mulheres um atendimento, como você disse, mais humanizado, né? Nós temos essa possibilidade, elas têm um espaço, não sei se você já foi até lá, mas elas têm um espaço privativo para que elas possam aguardar o atendimento. Muitas vezes elas vão com crianças, né? E essas crianças têm ali a parte que podem ficar brincando, o local adequado para que elas possam ser ouvidas ali com calma e com tranquilidade, né? O que a gente visa proporcionar para elas é que, naquele momento ali, elas tenham a paz e a tranquilidade para elas poderem abrir o coração ali e falarem e a gente ajudá-las a resolver esse problema da violência. Para quem está em casa nos assistindo, conhece alguém que sofre violência ou está passando por violência, como agir? Qual o conselho que a delegada deixa? Denunciar, né, João? Denunciar, né? Eu acho que a maioria das mulheres, com 18 anos da lei, a maioria das mulheres já ouviram falar na lei, né? Eu acho que não tem uma mulher no Brasil que não tenha ouvido falar da lei Maria da Penha. Mas eu acho que está na hora dos homens, né? Passarem a abrir um pouco a mente, né? Muitos homens passarem a abrir um pouco a mente e entenderem, né? Que existe uma lei, que essa lei é severa e que essa lei é cumprida no nosso país, né? Então, as mulheres não precisam mais sofrer esse tipo de violência. As mulheres podem pedir ajuda. Nós temos aí polícia militar, polícia civil. Nós temos o 180, o Disque 180, que é um Disque Denúncia, que o sigilo é garantido. Tem o 81 também, né? O 181 também. O 180 é o Disque Direitos Humanos. O 181 é específico de mulher. Você tem razão. Mas, assim, os canais são os mais variados possíveis, né? O Estado tem procurado, de certa forma, também proporcionar políticas públicas. Porque não adianta também a gente focar na mulher e dizer não, você tem que, você tem que, você tem que pedir ajuda. Ela precisa de todo um aparato em volta dela. Ela precisa de uma situação econômica estável, social estável, familiar estável, para que ela tenha capacidade, possibilidade de sair dessa situação, né? Então, é isso. O recado é esse. O recado é procura ajuda. Não só na polícia, procure ajuda no setor social também, né? Dos municípios. Porque, muitas vezes, não é só agressão física. São outras tantas coisas que envolvem essa situação de violência com a mulher. Doutora, queria muito agradecer a sua participação aqui. Até a próxima oportunidade. Eu agradeço, João, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a delegada, aqui em Andradas, Michele Cristine Rocha. Tchau.